E aí pessoal, beleza? Hoje vamos ensinar um outro tipo de nó, tá? É outro tipo de nó para amarrar a linha no anzol, tá? Para isso eu vou estar utilizando uma linha multifilamento e um anzol grande, para vocês conseguirem visualizar melhor, tá bom? Então, vamos começar. Como nos outros vídeos, sempre o anzol e a linha nesse sentido do anzol, tá? Você vai passar e pegou a linha e vai passar novamente no buraco do anzol, certo? Feito isso, você vai pegar e vai esticar assim, deixa em torno de uns 10 centímetros, mais ou menos, né? Aqui assim, ó, tá? Você pode ver que ele foi passado duas vezes no anzol, tá? Aí o que você vai fazer? Segura essa ponta, puxa e segura o anzol, tá vendo? E gira ele em torno de cinco vezes aqui na linha, ó Certo? Segura o que sobrou, faça dentro da argolinha, segura ele e puxa, tá? Tá bem firme, ó, olha como é que ficou, tá? Você vem, corta, deixa aí uns cinco milímetros, pode dar uma queimadinha nessa ponta também, tá? E ficou assim, ó Certo, pessoal? Quem gostou, dá um like no vídeo, por favor Se inscreva no meu canal do YouTube Roger com 2 Gs, Babá E Facebook, Vara Telescópica Customizada Valeu, galera! Muito obrigado! Até a próxima! E aí E aí E aí